Boa tarde gente, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo, aqui é a Serra dos Parecidos de quem chega em Guajaramirim, a primeira visão que a pessoa tem é esse paredão maravilhoso aí, aqui é a BR 425 ou 425 né, que está em ótimas condições e aqui gente, eu vim fazer a abertura de mais um vídeo para vocês, dizendo que hoje é 16 de dezembro de 2023, sábado, tomara que dê para mim postar todos os vídeos que eu estou fazendo abertura hoje, se não der, vou postar amanhã com a data de hoje tá gente, e o vídeo que eu vou agora apresentar para vocês é um vídeo sobre as nossas cachoeiras né, sobre as nossas cachoeiras aqui, a nossa cachoeira de Guajaramirim é nosso rio, nosso rio Mamoré, que divide Guajaramirim de Guajaramirim na Bolívia né, e algumas particularidades deles do rio né, eu fiz um pequeno vídeo para vocês saberem de algumas curiosidades sobre o nosso, nossa cachoeira e o nosso rio Mamoré, que desemboca né, que a gente fala assim, no rio Madeira né, ele é um afluente do rio Madeira, então vocês fiquem aí, vocês fiquem então aí com esse, esse vídeo pequeno mas muito interessante sobre o nosso rio Mamoré, a cachoeira e algumas curiosidades que eu vou falar para vocês, então fica aí com as imagens da Serra dos Paricis, aqui em Guajaramirim no estado de Rondonha. Essa aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, 16 de dezembro de 2023, sábado, 8h19, gente, é, vocês já viram falar que, vocês sabem que o nome do rio, o principal rio de Rondonha é rio Madeira né, eu tô, esse vídeo aqui eu fiz no rio Mamoré, aqui em Guajaramirim, e daí, vocês estão vendo essas árvores descendo? Galhada de pau, árvore, olha, olha o tamanho dessa árvore, esse é o motivo pelo qual o rio Madeira pegou esse nome de rio Madeira, porque durante a enchente, durante o inverno, muitas paus que estão na beira da praia, na beira do barranco, a água arrasta, e todas essas árvores vai bater no rio Madeira, isso aí é o rio Mamoré, isso aí que vocês estão vendo, é o rio Mamoré em Guajaramirim, foi eu que fiz esse vídeo aí, pra mostrar pra vocês, o porquê que chamam o rio, esse aí é o rio Mamoré, mas mais embaixo, ele se torna o rio Madeira, e esse é o motivo pelo qual o nome dele é rio Madeira, aí nós estamos já na nossa cachoeira aqui em Guajaramirim, o laje de pedra, é um local muito usado pra pescas, né, e também pra diversões, né, e ficar apreciando a natureza, porque tomar banho aí, é morte, mesmo estando seco que nem tá aí, se quiser morrer, é se jogar aí, esse cachoeiro aí, inclusive, algumas pessoas se jogaram aí para a morte, eu não posso falar o nome, mas vocês entendem, né, pessoas que quiser desistir da vida, se jogaram aí, infelizmente, dois, eu sei, faleceram aí, mas não é só desgraça, a natureza é linda, né, gente, essa, supostamente, foi essa cachoeira aí, que os índios, é, batizaram Guajaramirim, de cachoeira pequena, né, talvez foi essa cachoeira aí, que tá no bairro Tamadaré, em Guajaramirim, no estado de Rondonha, tem uns pescadores ali querendo aventurar, mas tá devagar os peixes, tem uma ilhazinha bem na frente, gente, ó, se vocês perceberem, tem uma ilha, então, esse é o rio Mamoré, em Guajaramirim, agora, já é uma visão aérea, né, de um, peguei um vídeo de um drone, de uma pessoa que fez um vídeo com drone, agora, é uma vista aérea do mesmo local que eu filmei, a cachoeira do Laje de Pedra, em Guajaramirim, logo depois, vocês vão ver a praia, ele vai filmar a praia, ele filmou no período seco, essa filmagem aí, é um período seco, você pode ver essas pedras aí, ó, no tempo dá cheio, cobre tudo, essas pedras aí que vocês estão vendo, cobre tudo, aí fica um rio, é um rio muito forte, o rio Mamoré, depois, olha lá a praia, ó, a pontinha da praia, lá na frente, tava começando a sair a praia, ó, essa praia, ela aumenta muito mais, o rio não tava bem seco, não, né, nessa época que o drone passeou em cima aí, aí, outra visão do Laje de Pedra, da cachoeira, aqui em Guajaramirim, é uma das atrações de Guajaramirim, também, belezas naturais, é a nossa cachoeira, aqui, Laje de Pedra, por isso que não tem como embarcação sair de Guajaramirim a Porto Velho, gente, porque é cachoeira de Guajaramirim até chegar em Porto Velho, é cachoeira, por isso que os bolivianos pediram pra fazer estrada de ferro e madeira agora vocês estão apreciando uma mata virgem do Parque Nacional de Guajaramirim, é uma área de preservação natural de Guajaramirim, essa aí já é mais longe um pouco de Guajaramirim, coisa de 60 quilômetros afastado de Guajaramirim, área preservada, ninguém pode entrar, ninguém pode extrair minério, ninguém pode matar nada aí, só os índios que tem direito nessas terras aí, isso aqui é a área de Guajaramirim, que vocês estão vendo, tá, gente, essas matas, a área de Guajaramirim, o território de Guajaramirim como um todo é do tamanho do estado de Sergipe, e é a área, uma das áreas mais verdes do estado de Rondonha e mais coberta de floresta, é a área de Guajaramirim. Infelizmente, alguns grileiros de terra invadiram esse parque na cidade que faz fronteira do outro lado de Guajaramirim, né, é, é, cidades mais novas, né, gente, pessoal invadiram esse parque, inclusive, alguns estão sendo expulsos, de certa forma, eu acho até correto, porque quando eles entraram pra desmatar essas matas, eles sabiam que era proibido, né, gente, porque nós temos que, de certa forma, não tô puxando saco de marina nem de lula, porque estão fazendo também muita perversidade com os fazendeiros com esse negócio de terra demarcada, dizendo que é indígena sem ser, aí eu sou contra. Agora, onde é parte, que nem aqui, que já foi demarcado como parque, como reserva, eu não concordo que entre pra derrubar e pra fazer pasto, porque nós precisamos, nossos netos, nossos filhos, nossos netos, eles não vão saber o que é floresta, se acabar tudo. Nós, mais velhos, sabemos o que é floresta, tudo, né. Então, nós temos que preservar para os nossos filhos, nossos netos, os rios também, os peixes. Então, eu não sou totalmente crítico contra o meio ambiente, contra defender a preservação do meio ambiente. Eu sou a favor, porque eu gosto da floresta, eu amo a natureza. Lógico que temos que nos alimentar e ter a área de produção, e essa área tem que existir, mas a área de produção separado da área de floresta. A área de floresta, de reserva indígena, não deve ser mexida, não deve ser invadida. Então, gente, isso aqui é em Guajaramirim, essas belezas que vocês estão vendo. Olha o tamanho dessa árvore aí, ó. Não sei o nome, não vou dizer, porque eu não sei. Várias palheiras. Então, essas, faz, essas belezas aí, faz parte do outro vídeo que eu mostrei pra vocês, belezas naturais de Guajaramirim. Tá bom, gente? É porque, se eu colocasse os vídeos tudo junto, ficaria muito grande, né? Então, quero que vocês conheçam um pouco de tudo em Guajaramirim. Um pouco de cada coisa que, de bom que nosso município tem, né? Nossos rios, nossas florestas, nossas cachoeiras, nossa serra. Temos um museu aí, ó, o tamanho dessa floresta. Temos um museu histórico também, porque são pontos turísticos e pontos históricos, que nem o trem, o museu, só que o museu tá abandonado pela Prefeitura de Guajaramirim. Então, é isso aí, gente. Um abraço. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.